Você assinou recentemente o contrato com o Santa Cruz, sua liberação está prestes a sair. Como é que está essa expectativa para enfim estrear na Série D? Um pouco ansioso, né? Os últimos três jogos aí não pôde contar comigo, mas eu creio que nesse próximo jogo aí já vai ser tudo acertado aí para me ajudar da melhor forma possível. O torcedor já está ciente que você tem um bom desempenho nos jogos treinos, sempre atuando bem, fazendo gols. Isso te dá uma responsabilidade a mais, uma ansiedade a mais. O que te traz esse apoio do torcedor? Isso gera confiança, né? Todo jogo vem marcando gol aí e isso ajuda muito que dá sequência ao campeonato, né? E a gente sabe da dificuldade que é e é sempre bom estar estreando com gols. Paulo, em diante dessa falta de gols do ataque, isso te motiva mais, te deixa mais ansioso? E com mais vontade de jogar, como é que você vê essa falta de gols do ataque? Eu acho que a bola não está entrando porque os times vêm muito recuados, mas a gente vai procurar trabalhar mais aí. E se Deus quiser ir, eu ajudar da melhor forma possível. Você também vai ter que comprar uma saf玉 de jovens do ataque. Investi no Brasil Barnractomas. Agora, você vai ver no Brasil aí.